Copa Vitória das Comunidades. As semifinais acontecem esta semana, hein? Mas você sabia que não é qualquer time que disputa a competição, não? É, alguns clubes pra chegar lá precisam passar pela segunda divisão. Manda pro ar. É, pessoal, galera na arquibancada. Rola rolando no campo da curva da Jurema. Mas essa partida aqui, entre Racing e Terra Brasil, não tá valendo pela Copa Vitória das Comunidades, não, tá? Ou melhor, não pela primeira divisão. É que esses são dois dos 24 times que estão tentando garantir uma vaga na elite do futebol amador de vitória. Apenas os quatro melhores clubes participantes conseguirão acesso para a primeira divisão. Mas o otimismo não falta para a galera do Racing, que representa a comunidade de São Pedro. O Gustavo, camisa 9 da equipe, que o diga. Eu tenho acho que uns 7 anos no mínimo. Futsal, areia, já joguei também. Mas agora mais campo, campo e futsal. E é bacana, cara, disputar uma competição, representar a sua comunidade. Demais. Todo mundo conhecido, né? Amigo. É muito bom. A gente tá vindo agora buscar o bicampeonato da segunda divisão e o principal objetivo é subir. Só que se de um lado rola essa receita caseira do Racing, do outro está um time que faz jus àquela expressão, jogar por música, sabe? Dá só uma olhada no treinador do Terra Brasil. Lembra alguém? Ainda não deu para reconhecer? Então olha só ele em cima do palco, como o vocalista do grupo Lex Samba. No Terra Brasil, o Henrique é treinador. E se o acesso para a primeira divisão vier, já sabe, né? Se ganhar é festa, né? Tem pagode. O pagode tá garantido, se Deus quiser. Então se ganhar, pelo menos, tem pagode garantido. É verdade, é verdade. O sonho de subir de divisão é compreensível. Afinal, imagina só o gostinho de poder colocar a própria comunidade entre os 16 melhores times da cidade. São atletas de várias comunidades, certo? E a gente consegue juntar isso aí, pô. E no final, quando tem vitória, dá tudo certo. É festa e, pô, isso é para a gente é gratificante demais. E se for campeão no campo de vitória, tem pagode lá. Primeiro tem que passar, mas é isso aí, vamos lá. Um foco de cada vez, um objetivo de cada vez. A gente estava na primeira divisão, por um descuido nosso, né? Descemos para a segunda. Hoje, com a vitória, a gente já passa para as quartas. Passou para a semia, a gente já automaticamente sobe. E é muito bom subir, né? Ficar mais tranquilo, já que joga com o time principal, com as peças melhores e ir para cima. Dentro de campo, nesta terça-feira, foi o Racing do Gustavo que levou a melhor e conseguiu a vitória sobre o Terra Brasil por 1 a 0. Mas enquanto a galera da segunda divisão segue em busca de uma vaga na elite, a Copa Vitória das Comunidades deste ano segue pegando fogo. Nesta semana, serão disputadas as semifinais da competição. Logo amanhã, a primeira partida entre Cruz Azul e Grêmio do Forte São João. E na sexta-feira, o Galácticos decide a última vaga na grande final diante do Bavi de Jesus de Nazaré.